E aí meninas, o que vocês acham de ir nesse São João, ousar e investir num look totalmente diferente? Como a gente passou o ano inteiro usando e abusando do quadriculado, vamos fazer um pouquinho diferente nesse São João? A gente foge da tradição e aposta numa tendência que eu curto muito, que são os tênis. A Colosha tem modelos lindos e que vai deixar você linda nesse São João. Vamos ver alguns looks que a gente separou pra vocês? Pro dia, a nossa sugestão é esse coloche aqui. Vermelho, brilhoso, com tachinha. Ele faz toda a diferença num look total jeans, que remete à tendência dos anos 90 e tá voltando com tudo. Se a saída for à noite, a nossa aposta é esse coloche aqui dourado. Você pode combinar ele com a calça de montaria, um anti-shirt e uma jaqueta de couro sintético e caprichar na make, que vai ser sucesso nesse São João. E aí, nesse São João vamos todo mundo dançar um forrozinho bem confortável de tênis? Os modelos da Colosha vocês encontram nas lojas do Spazende, tá? Se você gostou do nosso vídeo, clica aqui em gostei e se inscreve no nosso canal. Até o próximo Vem Que Tem e bom São João!